O beat tênis tem caído no gosto dos moçoroenses. A modalidade, apesar de remeter muito às praias, também pode ser praticada no ambiente urbano. Na quadra sempre tem disputa, mas dessa vez é por espaço. É que a procura do beat tênis aumentou. Segundo Davi, professor de tênis há anos, o momento é o melhor da modalidade nos últimos meses. A procura grandiosamente, principalmente do feminino, as mulheres gostam porque é um esporte, ele é tipo assim, tem adrenalina, elas gostam. Não tem muita dificuldade de aprender, o ensinamento é super simples, sacou, devolveu, está em jogo. E a procura é grande, é tanto que muitas pessoas estão dizendo que o tênis masculino não tem muito feminino, porque a procura do feminino é mais no beat tênis e o moçoro está crescendo, o beat tênis está sendo uma epidemia. E a procura é grandiosamente, e até nos valores é simples. E tem diferença do de quadra para o de praia? Tem, principalmente no desenvolvimento das jogadas. O placar só muda as normas, se for com duas bolas, saca com uma bola. A simplicidade, que quem joga vôleibol e frescobol casa com o tênis. Nós que somos tenistas, estamos tentando se adaptar com o tênis de areia, que é se afundar. Então, quem joga vôleibol e joga o frescobol de praia, está trocando o frescobol e o vôleibol de praia para o tênis de areia. E nós que somos tenistas, temos apenas o simples detalhe dos golpes, de saque e voleio, mas nós perdemos no impulso de uma cortada no vôleibol, como se movimentar na areia. Nós tenistas, apenas somos o tenista dentro da areia, mas a diferença é só na regra. É a mesma contagem e só saca uma bola, errou, errou. A procura pela criançada é ainda maior. A praticidade do esporte também se torna um excelente entretenimento, espaço aberto para o projeto social. O retorno do beat tênis aqui para a Escolinha DH, além de muito pedido também pelos adultos que já praticam o tênis de maneira rotineira, também é uma forma de atrair mais a criançada, principalmente através do projeto social realizado pelos dois irmãos apaixonados pelo tênis. Agora, essa missão por aqui só acontece principalmente a partir da sexta-feira, que é quando o espaço fica livre para o pessoal conhecer ainda mais a prática do beat tênis e também se apaixonar. Por incrível que pareça, é o único esporte que a gente faz de tudo para a criança. As crianças procuram mais do que o adulto, mas ele é mais para adulto, porque a rede tem 1,70m, em vez que o tênis tem 1,20m e 1,20m de lateral. Já no beat tênis as crianças procuram, a gente está fazendo de tudo, porque quando é criança não pode ser com um ou dois, tem que ser com o volume de crianças, não pode ter muitas pessoas, mas a criança tem maior procura, a importância é grande o usamento. Inclusive nós já temos meninos defendendo o Rio Grande do Norte no beat tênis da Escolinha DH. O tênis é um dos poucos esportes que já contam com o distanciamento entre as suas regras. Por isso, acaba não sofrendo tanto os impactos da pandemia como os esportes coletivos. A expectativa de crescimento é por quem já conhece os seus benefícios.